Já está aqui na tela do Balanço Geral, Campanha do Agasalho 2022. E acontece uma ação especial, um evento de arrecadação para a Campanha do Agasalho aqui na capital. E quem vai trazer essa informação ao vivo pra gente é ela, Karina Coppe. E eu estou vendo aí do seu lado, egremistas e colorados. Karina, a informação ao vivo é contigo. Boa tarde, querida. Pois é, Anoto. Boa tarde pra você, boa tarde a todos que acompanham o Balanço Geral. Isso mesmo, duas grandes torcidas unidas aí em prol do bem, em prol de quem mais precisa. Então, pelo terceiro ano acontecendo o Grenal Solidário aqui na Avenida Beira Mar Norte, arrecadando alimentos, itens de higiene pessoal e também agasalhos aí, uma parceria com o Grupo ND na Campanha do Agasalho, pra fazer a diferença aí pras pessoas das comunidades mais carentes aqui da nossa região. Aqui comigo vou começar pelo Vitor, que é cônsul do Internacional. Vitor, e o mais bacana é que essas arrecadações que vocês fazem ao longo do dia de hoje vão pra diversas entidades aqui da nossa região, né? Boa tarde. Sim, boa tarde. Boa tarde, Anoto. Boa tarde a quem tá em casa. Esse ano as três instituições beneficiadas serão a Casa Voz Getrudes, aqui no Hospital Infantil, que cuida das famílias que crianças têm com câncer. A Ação Social Barreiros, que é lá em Barreiros, que cuida o pessoal também do Pedregal, crianças, coisa assim. E o CEAF está no Monte Cristo, também tem todas as famílias daqueles bairros lá que são as três instituições que são beneficiadas esse ano. A cada edição vocês se surpreendem aí com a solidariedade das pessoas. Esse ano não tá sendo diferente, né? Não, não tá sendo diferente. Já chegou aqui às nove da manhã, já ultrapassamos mais de uma tonelada e trezentos quilos de alimentos. E a meta, eu acho que pelo andar da carruagem vai passar duas toneladas de alimentos ainda hoje. Esperamos, obrigada. Aqui comigo também, Douglas, fundador do Gremistas Independente. Douglas, o mais bacana é que é uma ação do Grêmio, do Inter, duas torcidas, aparentemente rivais, mas que num dia de hoje se unem para o do bem, né? É, dentro de campo somos rivais, lá cada um para o seu lado. Aqui nós somos uma bandeira só, a bandeira da solidariedade. Você que tá em casa, você que tá aí descansando, curtindo esse feriadão, esse sábado, vem aqui pro Cuxichos, o sol tá maravilhoso. Vem ajudar quem precisa. Vem trazer a sua doação e mostrar que você quer ajudar o próximo. Muitas pessoas serão beneficiadas. Nós estamos aqui, no terceiro ano, trazendo o nosso dia, a nossa família, pra ajudar o próximo. Venha pro Cuxichos. E vale a gente lembrar também que não precisa ser do Inter ou do Grêmio pra ajudar, né? Vem aí, veste a sua camisa do seu time do coração. Não tem time também, pode vir também, tá todo mundo convidado. É verdade. Eu convoco a nação tricolor, os nossos irmãos colorados, os havaianos, os torcedores do Figueirense, os flamenguistas, todas as torcidas, Vasco, Corinthians, Palmeiras, todos os grandes clubes do Brasil, que estejam aqui no Cuxichos também contribuindo e ajudando o próximo. Ontem tivemos um exemplo, ontem não, perdão, na quinta-feira, estávamos aqui, o Vitor e eu, chegou um casal e perguntou, poxa, um colorado e o Grêmio estão juntos? Estão brigando? Não, a gente estava aqui se preparando, organizando esse Granal Solidário, que é o terceiro ano. E ele, com essa ação, resolveu doar 50 cestas básicas. E hoje ele foi e doou 80 cestas básicas. Então, todos os times estão convocados. A bandeira aqui hoje é de todos os times. A bandeira é da solidariedade. Perfeito, tá feito o convite então. E, ó, quem vem pra cá, eu vou deixar o Jackson mostrar aqui, ó, aproveita e já tem um pouquinho de música também, pessoal tocando violão, tocando gaita. Aproveita, curte esse dia gostoso com a família. Lembrando que essas doações pro Grupo ND vão aí ser divididas entre as entidades aqui da região, né? Vão se juntar aí ao montante que vem sendo arrecadado pelo Grupo ND na campanha do agasalho, que é uma das campanhas mais tradicionais do estado de Santa Catarina. Tá feito o convite então, Zanotto, gremistas, colorados, torcedores de todos os times do país a se juntar aí nessa campanha do bem, na campanha do agasalho do Grupo ND, juntamente com gremistas e colorados. Até às 5 horas da tarde aqui na Avenida Beira Mar, aqui no Bolsão do Cochiches. Fica o convite então, Zanotto. Obrigado.